Vai, velho! Vai, velho! Vai lá, Cardoso! Vai, toca a buzina, mano! Vai, põe aí o dinheiro então, velho! Você acha que não dá, velho? Vai lá, velho! Vai lá, cara, então! Dá uma moeda! Ô, velho! Mas como é que se mete a moeda, velho? Vai lá! O que eu faço? O que eu faço? Vai, Cardoso! Um euro da sua vida, velho! Um euro da sua vida, velho! Então, velho, tá emocionante aí? Parece o Sony, velho! Ô, a voz parece o Sony! 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 Então, cara, como é que você se sente aí? Você tá emocionado? É, finalmente tem um carro! Finalmente tem um carro, velho! Eu ainda tenho muito! Sacanagem! É, porque o Sony já tens um carro, o que é isso? É, finalmente já tenho um carro! Por um euro, velho! Por um euro, velho! Se quiser levar pra casa! Tá todo torto aí, meu! Ele tá a vender um gelado a 80 euros! Carra 12! Não teve infância, meu! Agora aqui! Agora na adolescência... Vou lá pra chamar o Sony de Deus! Vendo um gelado a 20 euros, meu! Tu tem que ficar até o final, viu, meu? Mas eu tenho que ficar um bocado que eu vou tirar uma foto ainda tua! Vai, velho! Dá um sorriso aí, meu! Ainda mais acaba! Essa cena assustou-me no início! Há pessoas ali! O que é que tem? Acho que tirar os carros! Nem apareceu vivo! Cara, depois que tu mostra pra tua mãe, ela não te empresta o carro dela, pelo menos... Mas eu tô tipo emocionante! Fera! Farou!